Vou preparar um cappuccino agora de manhã, o tempo está chuvoso, está meio um clima quase inverno, vou mostrar o clima aqui como está. Então dá para ver que o céu está nublado e dá até para ver algumas nuvens já ali no pé da serra. Como a cidade aqui é bem pequena, ali já é zona rural, já dá para ver umas nuvens. E eu vou preparar o café. Então eu vou utilizar a máquina de expresso, eu ligo ela e deixo ela pré-aquecendo. Ela tem essas luzinhas, quando a luz estiver verde é porque chegou na temperatura ideal para fazer a extração do café. E eu utilizo essa prensa francesa, que é um sistema de êmbolo para espumar o leite. Ao mesmo tempo que se você não tem uma máquina de expresso ou se você quer tomar, não tem problema. Ou use uma cafeteira italiana, porque ela faz um café tão forte quanto. Ou também dá para utilizar aquele café solúvel. Você faz um café solúvel bem forte e segue o preparo. Essa cafeteira italiana ou moca, ela é baratinha. Essa menorzinha, em torno de R$25, no máximo R$30, você compra uma dessa. Dá para fazer um café também muito bom, muito parecido com o expresso. Agora, se você tem uma máquina de expresso, aproveita ela. Essa máquina de expresso não é das melhores. Ela é das mais baratas, entretanto o vapor dela não consegue manter constante. Daí espumar o leite nela é um pouco difícil. Por isso que eu uso essa prensa francesa, ou cafeteira francesa. E também, essa é bem baratinha, ela é bem simples, mas existe a cremeira. A cremeira, ela é um dispositivo italiano parecido com esse aqui. Só que ele é específico para expumar o leite. E ele é bem caro, em torno de R$180, a mais barata que eu encontrei. Enquanto esse aqui, por R$20, dá para achar em lojas de R$1,99. Enfim. Então, eu vou começar a passar o café. Eu só estou esperando aquecer, porque eu passo uma água quente aqui. Quando eu passo a água quente, eu já aqueço a xícara, para tomar o café bem quentinho. E, enquanto isso, já aqueço o leite. O leite, o ideal, é ser leite integral, porque ele tem gordura. Ele forma uma crema, uma espuma bem forte. Bem consistente. E o bacana é que ele está gelado. Aqui, no meu caso, não está gelado, porque eu vou aquecer no micro-ondas. Ou você pode aquecer no fogão, enfim. Ou mesmo, utilizar o bico, para poder soprar o vapor e aquecer. Olha, a luzinha ficou verde. Vou encaixar aqui o cachimbo. E encaixei o cachimbo sem nada. Coloco a xícara e tiro a água. Enquanto isso, eu já vou colocar o café na prensa. O leite na prensa. Aqui, olha. A quantidade fica a seu critério. Eu coloco só um pouquinho, o suficiente para fazer uma ou duas xícara. Aqui, eu já tirei uma água quente. Então, na hora que eu tiro essa água quente, tira a bolha de ar. Tira um pouco de vapor que forma no sistema. Um pouco de sujeira também. Olha, para você ver. Tinha sujeira no cachimbo. E na própria cafeteira. Então, sempre fica um resíduo. Eu vou tentar mostrar aqui por baixo. Ela tem esse chuveirinho, que é por onde sai a água. Ele sempre fica sujo. Então, periodicamente, é bom dar uma desentupida nele. Em breve, eu vou mostrar como dar a limpeza básica nessa cafeteira. Em todas as cafeteiras de expresso, é bom você descalcificar. Essa aqui é muito mais simples. Você desmonta e limpa. É bem fácil. Depois, eu vou fazer um café com ela, mostrando também. Ou, talvez, eu tento até fazer o mesmo. O que eu estou fazendo aqui, eu faço nela só para mostrar. Então, aqui eu vou deixar ligado. Aqui a água está quente. Enquanto isso, eu vou aquecer o leite. E, para isso, eu vou usar o micro-ondas. Aqui o micro-ondas. Preciso dar uma limpeza nele. Coisa de, como tem pouco, 30 segundos, ou 40 segundos, ou talvez até um minuto. Depende da quantidade de leite e da temperatura que o leite está. O bacana é você pegar o gelado e aquecer o gelado. No meu caso, eu tinha esquecido de deixar gelar. Então, eu comecei com ele da temperatura ambiente. E não é para ferver o leite. É para aquecer naquele ponto onde o sol está fumacinho. Enquanto isso, aqui eu já vou colocar o pó do café. Eu utilizo um pó que eu mou em casa, mas pode ser qualquer pó. Eu faço uma moagem um pouco mais grossa. Eu faço uma moagem um pouco mais grossa no café. Porque me agrada mais. Não fica um café muito amargo. Vou tomar uma enveladinha. Vou tirar aqui do micro-ondas. Olha, então está aqui o leite. Ele está morno. Só deu uma subidinha de vapor nele. Eu já coloco essa tampa para não perder calor. Aqui tem água quente. Eu vou descartar essa água quente. Então, a xícara já está limpa e está pré-aquecida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui na máquina. Com uma mão é difícil. Deixe ele chegar para cá. Isso. Aqui, ó. Encaixei. Coloquei a xícara. Alright. E agora eu aciono o botãozinho. E está saindo o meu expresso. Se fosse na moca, o processo de fazer o café na moca, ele é diferente. Olha lá, está caindo. Aqui eu poderia colocar duas xícaras e tirar um duplo. Mas eu gosto de café mais forte. Opa, deu. Um expresso até longo. Você vê que o expresso normalmente sai com um pouco de espuma. Isso você, querendo ou não, só vai conseguir nessas máquinas pressurizadas. É só 15 bar de pressão. Então, aqui eu tenho o expresso. Agora, eu vou fazer a crema do leite, que está aqui. E para fazer, é o seguinte. Eu vou ver se eu consigo mostrar mais de longe. Agora, eu uso o êmbolo e vou batendo o leite, vou bombeando o leite. Não é a velocidade, e sim o tempo que faz isso. E também a temperatura do leite. E aí Ok. E agora é montar o cappuccino. Agora o prazo, se eu tivesse feito o café aqui ou aqui, é o mesmo. Eu gosto de adicionar um pouco de chocolatado ou mesmo chocolate, se tiver cacau. Ou alguma coisa que você gosta de colocar no café, sei lá, baunilha. Qualquer sabor seu. Pra quebrar um pouco o amargor desse café, que não é um café de alta qualidade. E dá um luxur, dá todo um sabor, um toque especial. Ok. Já misturei no café. Poderia ser uma barra de chocolate, um pedacinho de chocolate, qualquer coisa. Aqui tá o leite espumado. Dá pra ver que ele fica numa consistência bem bacana. E agora é só adicionar. Opa, pronto. Já tá montado, já tá bacana, já daria pra tomar. Mas agora é a decoração. Eu vou fazer uma decoração bem clássica, que eu gosto. Que é uma flor. Ou parecido com uma flor. No qual eu desenho uma espiral. E depois eu venho com o palito de dente e defino o desenho. Então, ó, aqui tá a espiral. Não precisa ficar perfeito. Ok. Ó, só assim também tá bacana, mas o legal é fazer a arte. Então eu coloco o palito de dente. E venho definindo o desenho sem tirar da xícara. E tá pronto o cappuccino. Pra um dia frio. É, tá pronto. Então, só mostrando aqui a cafeteira. Agora, o que eu faço? Eu sempre tiro uma água, pra tirar um pouco da sujeira que fica. E desligo. E aí tá o café, tá o cappuccino. Se eu tivesse feito na moca, o café seria diferente. Mas a decoração, o resultado, seria a mesma. E aí tá o café, tá o café, tá o café, tá o café.